o salve salve galerinha trazendo aqui pra vocês uma novidade nova plataforma aí que também tá pagando bem tá galerinha essa plataforma ela é mais no indique ganho do que nos pedidos mesmos que você tem né que são as tarefas que todas as plataformas têm mas caso você não queria indicar ninguém queira só tá fazendo as tarefas você vem aqui em live 1 que todos nós entramos com live 1 você clica aqui e aperta em agarrar encomenda você vai ter direito a a a três encomendas por dia tá galerinha você vai ter direito a três encomendas e e é essas encomendas vai gerar um ganho para você de 0.90 tá bom é caso você queira indicar alguém que eu surpreendi que vocês indicarem alguém porque é daí você vai ganhar dinheiro muito mais rápido você pode vir aqui em equipe copiar o teu link que vai aparecer aqui e aí você envia para seus amigos aí passou a galera que você conhece que tem no seu whatsapp para você poder tá ganhando um real por cada pessoas que vocês indicarem eu já indiquei duas pessoas e tem um dois e pouco galera essa plataforma ela tá pagando o saque mínimo dela é de 10 reais você não precisa investir nada tá para poder estar sacando é um detalhe importante ela só paga de segunda a sexta-feira é e o prazo máximo para cair na tua conta o dinheiro é de até 48 horas aí você clica aqui em menu você clica aqui em ligado o cartão de banco aqui você vai botar seu nome é seus dados bancários é claro e vai confirmar gravar aqui e depois toda vez que você for fazer o seu pedido é só você vem aqui em retirar já vai tá tudo logado direitinho você aperta em retirar e aí ela cobra uma taxazinha de 18 por cento que é de imposto né e daí galerinha é só esperar e recebeu dinheiro na sua conta super indico plataforma é boa vou deixar meu link aqui caso vocês querem entrar pelo meu link e para vocês solicitar a retirada de um real é só chamar aqui ó o suporte é